Hello, hello pessoal, Trevor aqui e eu tava hoje, agora há pouco, conversando com um membro da nossa aliança e ele falando lá que não tinha terminado ainda a última fase da primeira temporada porque ele não tem herói muito bom e tal, e eu vi que ele tinha heróis bons, entendeu? dava pra passar e tal, 2, 4 estrelas, enfim e aí eu me dei uma ideia aqui, de passar só com heróis 3 estrelas então eu vou pegar meus heróis 3 estrelas que eu tenho aqui, vou tentar mostrar pra vocês, tá? vou botar o Gunnar aqui, vou botar a Falcoluna ali e vou atrás aqui agora de uns heróizinhos de CT, ó eu só tenho o Ben e a Kailani disse do CT, cara, mas que pode, né? deixa eu ver aqui é que a Melia, cara, a Melia provavelmente muita gente tenha, né? e eu não sei se eu pego essa fada hum vamos deixa eu ver aqui quem seria interessante que eu tá colocando aqui eu acho eu acho eu acho deixa eu ver já são os 4 estrelas, né? eu vou pegar essa fada aqui os itens eu vou pegar muita energia que eu vou precisar de muita energia e vou levar frasquinha de mana aqui, vai isso aqui é item que todo mundo tem aqui é o bichinho da tartaruga que dá defesa por 4 turnos vamos lá ver o que a gente consegue aqui, tá? ok, ok a gente tem que correr pra ativar o nosso Gunnar porque sem ele ativo as coisas vão ficar bem complicado aqui pro nosso lado, ó a porrada do bicho aqui, velho escrota, maluco tá, vamos vamos fazer isso aqui, vai ok ok seu bicho sem vergonha deixa eu aumentar aqui a defesa do aumentar a defesa não aumentar aqui o crítico aqui do a energia do do cidadão ali, né? enquanto a minha falcoluna daqui a pouco faz o restante do serviço e agora sim está completo vamos lá não vou fazer esse diamante amarelo acabou fazendo o outro de outro jeito aí ok vamos terminar logo não, deixa eu bater primeiro ali vai ativar o Gunnar de novo aqui minha proteção daqui a pouco acaba pronto, acabou a gente parte pra cá agora tá, eu vou travar esse bicho aí, ó que não é interessante ele ativar, tá vamos ver eita calma hum agora Gunnar tá, vou fazer isso aqui vai apocar logo tudo aqui de uma vez agora que eu me lembrei do que ele faz, né? ele causa esse danozinho de veneno aqui que é bem forte, cara então vocês aí depois lembrem de trazer é poção de aquele antídotozinho, tá olha aí, ó o veneno dele, cara arrebentou minha minha heroína, cara tinha que ter aquele 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 esse poção verde, cara eu me esqueci antídoto, né? deixa eu botar aqui não vai ser muito interessante se ele ativar, né? tá, vamos tentar carregar os amarelos deixa eu ver aqui vai, vamos aqui eita que a porrada é seca, meu amigo meus azuis estão acabando eu vou preferir fazer isso aqui vou dar um vidazinho aqui pra menina deixa eu fazer isso aqui, vai hum 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 errou ok ele vai morrer já já acho que eu vou guardar aqui o especialzinho dela para daqui a pouco por isso a gente segue batendo ele vai carregar já já só que ele vai estar travado pelo jeito acabou acabou não pronto beleza facinho 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 show de bola só levar aqueles antídotos tá esse antídotos aqui ó tira esse bota esse ou então tira esse e deixa o estandarte belas então é isso até a próxima e tchau 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 tchau